Capacitação para a gestão de recursos hídricos. O papel da ANA. A água é um bem essencial à vida de todos. Ela nos serve de muitas maneiras e está presente em todas as nossas atividades. Mais que isso, o acesso à água com qualidade é um direito de todo cidadão. Mas ela também é um recurso muito frágil. E vários fatores podem comprometer a sua qualidade e características. Até mesmo onde ela é abundante por natureza. O mau uso dos recursos hídricos pode levar a inúmeros problemas de saúde pública, econômicos, sociais e ambientais. Para garantir o direito de todos a esse bem natural tão precioso, é muito importante assegurar uma gestão adequada dos recursos hídricos. Gestão é o ato de gerir, administrar ou dirigir, ter o controle de alguma instituição, empreendimento, situação ou recurso. A gestão das águas doces do nosso país é o conjunto de ações destinadas a regular e controlar o uso e a garantir a proteção das nossas águas doces em conformidade com as leis e normas. Isso quer dizer que envolve diversos setores muito importantes e complexos em áreas urbanas e rurais, como saneamento básico, operação de reservatórios, monitoramento da qualidade e quantidade de água, uso e ocupação do solo, técnicas de uso racional de água, preservação e recuperação de nascentes, mananciais e cursos d'água, planejamento e muito mais. Ou seja, envolve toda a sociedade e atividades econômicas. Por isso, para a gestão ser realmente eficiente e abrangente, é necessária a participação ativa de todos. De técnicos a empresários, de agricultores a estudantes, de pescadores a professores, de donas de casa a representantes de comunidades indígenas e quilombolas, enfim, a todos os atores da sociedade, há espaço para participação no SINGRE, o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos. A ANA é uma das várias instituições que integram esse grande sistema e, entre suas funções mais importantes, está a elaboração e implementação de programas de capacitação e educação em vários níveis de formação, que vão do mais básico até conteúdos especializados em nível de pós-graduação. As ações e cursos de capacitação abrangem as áreas de planejamento e gestão das águas, mobilização social e ainda cursos técnicos especializados. Os cursos oferecidos pela ANA são todos gratuitos e podem ser presenciais, semipresenciais e à distância, com ou sem tutoria. O ensino à distância permite que muito mais pessoas das mais diferentes idades, formações, perfis sociais e localidades participem e possam ter acesso aos conteúdos. Por isso, cada vez mais é um instrumento fundamental nas ações da ANA. A educação e capacitação em recursos hídricos qualificam profissionais que atuam diretamente na gestão das águas, membros de organismos de bacias hidrográficas, usuários de água e ainda sensibilizam formadores de opiniões e jovens para cumprir os mais diversos papéis na gestão das águas. Mais que isso, criam ambientes favoráveis à discussão, negociação e busca de soluções de forma democrática, participativa e descentralizada, essencial para a melhor gestão dos recursos hídricos. A ANA está de portas abertas para pessoas e instituições que desejem fazer parte desse esforço. Participe de uma nova gestão das águas. Acesse www.ana.gov.br para saber mais sobre as ações de capacitação que a ANA disponibiliza para todos.